Música Foi só Nadine Gonçalves, mãe de Neymar assumir um novo namoro com o bonitão de 23 anos, Thiago Ramos Que o currículo do moço já chegou na mesa de Léo Dias Isso mesmo, e não estamos falando das experiências profissionais do moço Mas sim de romances já vividos entre eles Carlinhos Maia e com Mauro, cozinheiro particular de Neymar Antes de mais nada eu quero pedir a você que deixe o seu like nesse vídeo Se inscreva no nosso canal e compartilhe o link da notícia Para mais pessoas ficarem ligadas aí nas novidades dos famosos Ative o sininho para receber mais notícias como essa Aliás, foi a coluna de Léo Dias que descobriu que foi por meio de Mauro que Nadine conheceu Thiago Quando ele ainda namorava o cozinheiro do filho O profissional, assim que soube pelas redes sociais do novo namoro do ex Apagou todas as fotos que tinha no Instagram com Thiago Há quem diga que Thiago morava com o cozinheiro de Neymar até pouco tempo atrás Thiago, segundo dizem, deu um jeito de se aproximar do círculo de contatos de Neymar E foi até o camarote do estádio PSG para assistir um jogo Ele também foi aniversário de Neymar, assim conheceu Nadine Já Mauro que foi pego de surpresa rompeu de vez com Thiago Com Carlinhos Maia o romance foi rápido Os dois tiveram um affair quando o humorista estava há um tempo separado de Lucas Guimarães A assessoria de imprensa da família de Neymar confirmou neste sábado Após publicação de Nadine no Instagram que ele e Thiago estão realmente juntos Na legenda da imagem Nadine apenas escreveu O inexplicável não se explica, se vive Já o modelo mais breve escreveu Inexplicável Ao também postar a mesma foto olhando apaixonado para a mãe de Neymar Neymar comentou na foto do novo casal desejando felicidades Seja feliz mamãe, te amo Enfim, nas redes sociais o burburinho é grande O internauta escreveu o seguinte, abre aspas Essa família do Neymar é a família evangélica mais estranha que já vi Mas eu quero saber é de vocês, o que acharam disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Eu vou ficando por aqui galera, fui Tchau 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 Tchau